Boa noite a todos. Estamos aqui hoje novamente reunidos e todas as sessões são muito especiais, mas o dia de hoje tem uma forma especial um pouco diferente. Nós estamos hoje comemorando uma parceria muito desejada, que é a união da hepatologia com a oncologia. E temos hoje a honra de recebermos vários colegas que vão falar, mas eu queria falar da presença do doutor Paulo Hoff, que é o oncologista que comanda toda a oncologia da Rede DOR. E isso é motivo de muita alegria para nós, para que nós possamos comemorar uma, eu não vou nem chamar de parceria, uma união que será daqui para frente indissociável. Isso para mim é muito importante e creio que para todos nós. Eu vou apresentar, eu vou pedir ao doutor Salas que apresente os colegas da intervenção. Quero agradecer em nome da hepatologia DOR a participação de todos. Vou pedir ao Paraná que apresente ao doutor Paulo, que o Paraná divide comigo a coordenação desse evento. Então, vou deixar para o Paraná, se não ele depois briga comigo. E vou apresentar o doutor Lúcio Pacheco, conhecido também. Doutor Lúcio é o responsável pela cirurgia de fígado, vias bilhares e transplante hepático do nosso querido Quinta DOR, né, Lúcio? Há muitos anos. Copa DOR e no momento ele está também no Copa Star, tá? Paraná, por favor, abra também o evento e apresente o doutor Paulo em nosso nome. Muito obrigado a todos os presentes. Mais uma sessão da hepatologia DOR, da estruturação desse grande projeto que vai se unindo também com outras especialidades. E como foi mencionado pela Ana, essa união da onco-hepatologia é uma união estável e duradoura. Nós estamos vivendo um momento de muita mudança de paradigma no tratamento do castromo a hepato celular e de outros tumores primários e secundários do fígado. E temos muitas informações complementares a trocar, muitas experiências também. Portanto, não tenho dúvida que esse caminho será muito bem trilhado. Para mim, uma imensa satisfação estar aqui com todos vocês, com o Salas, o Nasser, que eu não tive oportunidade de conviver, mas sei que já esteve aqui na Bahia com um grande amigo nosso, o Sérgio Altino, e com o Lúcio. E hoje temos esse convidado especial, que é o doutor Paulo Hoff, que é hoje, além de ser uma figura que dispensa comentários e apresentações, mas eu não poderia perder a oportunidade de apresentá-lo. Então, ele é um oncologista que tem uma carreira brilhante no exterior e no Brasil, tem uma importante, ele capitaneia hoje toda a oncologia da Dó, especificamente, mais especificamente do Hospital Vila Nova, que está em São Paulo, e também do Instituto do Câncer de São Paulo, que é uma potência de uma escola que eu faço parte, porque fui residente lá do HC e me sinto um espiano no DNA. Então, dito isso, vamos abrir a sessão, Ana, e você pode comandá-la de agora em diante, e daqui nós vamos ficar garimpando as questões que vão chegando através do WhatsApp e através do chat. Obrigado a todos. Salas, por favor, apresenta os outros colegas e vamos dar a palavra ao doutor Paulo. Boa noite a todos. Gostaria de apresentar o Felipe Nasser, que é um amigo já de muitos anos, desde a época da diretoria da Sobrice. Ele é um médico assistente do Centro de Medicina Intervencionista do Hospital Israelita Albert Einstein, que vai falar pra gente aqui a experiência dele sobre tratamento de metástases hepáticas. E o Sérgio Altino também, que é outro colega aqui, um amigo também, já de bastante tempo, que é o chefe da medicina nuclear do Copstar e do Centro de Imagem aqui da rede, aqui do Copa Dó, que vai moderar a sessão junto comigo. E o Henrique é quem comanda a radiologia intervencionista lá do nosso hospital, o Hospital Quintador. Muito obrigada a vocês também. Doutor Paulo, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Eu fico muito agradecido pelo seu convite, convite do Raimundo Paraná. Para nós é muito importante essa parceria com a hepatologia e a oportunidade de estar com vocês aqui discutindo casos e, obviamente, acho que esse tipo de relação faz com que todos nós cresçamos nas nossas áreas e realmente acaba fazendo com que o nosso tratamento, o nosso paciente, seja cada vez melhor. Eu fui convidado a falar sobre um assunto bastante complexo num tempo relativamente curto. Seria qual a contribuição do oncologista no tratamento dos tumores primários e metastáticos no fígado. E eu tentei, então, falar muito mais em termos de conceitos do que exatamente fazer algum tipo de avaliação de diversos estudos clínicos, mas certamente podemos fazer essa discussão depois com a nossa audiência. Eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação e lembro a vocês que quando nós falamos de tumores no fígado, os tumores que são metastáticos com origem do trato gastrointestinal são predominantes, especialmente aqueles com origem coloretal. Temos os carcinomas hepatocelulares, colangiocarcinomas, os linfomas primários de fígado e múltiplos outros tumores que podem acometer o fígado e o tratamento nem sempre é igual. Seria impossível, nós temos um conceito único para todos os tipos de tumores, mas existem alguns conceitos básicos que eu acho que se aplicam a todas estas patologias. Começo falando um pouquinho e eu não vou me intrometer na aula do doutor Lúcio, que vem a seguir, mas eu não poderia deixar de mencionar que a base do tratamento curativo dos tumores no fígado ainda se baseia na cirurgia. A cirurgia é essa que surgiu no final do século XIX, início do século XX, cujo maior expoente foi o William Halstedt, o Halstedt que fez a primeira mastectomia radical, levando à cura de pacientes com câncer de mama, o que era antes impossível. E o que isso tem a ver com o fígado? Bom, tem muita coisa a ver, porque princípios preconizados por Halstedt são utilizados até hoje em todos os tipos de cirurgia, como ressecção em bloco, a remoção de todo o tecido sob risco e o conceito de que você pode levar à cura do paciente com a ressecção do tumor local. No entanto, eu lembro que mesmo nas melhores séries, a mastectomia radical de Halstedt isolada levava à cura de mais ou menos 30% dos pacientes apenas, mostrando que o câncer, infelizmente, não seguia o padrão de disseminação sequencial que havia sido postulado por Halstedt. E, na realidade, o câncer, muitas vezes, precocemente, se torna uma doença sistêmica e outros tipos de terapia precisavam ser incorporados ao armamentário para que nós tivéssemos realmente sucesso no tratamento dos nossos pacientes com câncer. E um dos pontos mais importantes nesta evolução surgiu com esse senhor Alfred Gilman. Alfred Gilman, que foi um médico encarregado pelo exército americano de estudar maneiras de tratar soldados que, eventualmente, fossem expostos a ataques com gás mostarda. E ele teve aquela brilhante ideia de usar um análogo do gás mostarda no tratamento de um paciente com linfoma, sendo a primeira utilização real de um tratamento citotóxico com o intuito de curar uma neoplasia. Isso deu origem aos tratamentos quimioterápicos que realmente evoluíram de uma maneira inicialmente empírica, mas progressivamente de uma maneira mais organizada nos anos 60, 70, 80, chegando até o final do século XX, quando foram substituídos por novos tratamentos. Eu vou falar rapidamente sobre essa evolução. Para nós fixarmos alguns conceitos, eu vou lembrar a vocês que os tumores seguem uma curva de Gompertz no seu crescimento. Poderia ser descrita como uma curva em S. Eles começam com uma fase de crescimento lento, eles sofrem um período de aceleração do crescimento, é quando, usualmente, ele é detectado e aí você tem essa evolução rápida que nós vemos na maior parte dos nossos pacientes e, eventualmente, o tumor chega a um ponto em que ele exaure o seu suprimento de nutrientes, de oxigênio, de sangue, e ele começa a ficar mais lento, mas aí já é muito tarde e isso se aproxima muito do momento final do paciente. Mas esse conhecimento do modelo de crescimento do tumor, ele pôde ser avaliado e foi usado como base no desenvolvimento de diversas teorias para o tratamento oncológico dos tumores. Uma das hipóteses mais importantes foi a hipótese de Norton e Simon, dizendo que a taxa de regressão do volume tumoral, ela pode ser constante em termos proporcionados. Então, imagine que um determinado tratamento leva à morte de 99,9% das células, ou seja, uma redução de três logs. E ele postulou que essa redução de três logs seria constante, mas seria contrabalançada por um certo crescimento das células no intervalo entre as aplicações do produto quimioterápico. Então, você teria, por exemplo, redução de três logs com o crescimento de um log durante o intervalo e aí você teria uma nova aplicação. E essa sequência seria importante para levar ao melhor resultado de redução do tumor e, eventualmente, da cura. Isso está exemplificado nesse diagrama bastante simples. Agora, isso pode ser explorado de outras maneiras. Vocês notam que a redução, sendo constante e contrabalançada por esse pequeno crescimento dos tumores no intervalo, abre algumas possibilidades. E aí você tem as diversas maneiras com que a quimioterapia passa a ser utilizada, desde o tratamento com intuito curativo até passar por outros conceitos, como tratamento adjuvante, neoadjuvante, etc., usando sempre da hipótese de Norton e fazendo com que haja uma complementação, muitas vezes, do tratamento quimioterápico com tratamentos locais. E aí vem aqueles conceitos básicos que a gente sabe do tratamento sistêmico. Você tem o tratamento paliativo, quando não tem intuito de eliminar completamente a doença, mas fazer com que o paciente viva mais ou viva melhor. Tratamento curativo, ao contrário, quando você usa esse tratamento sistêmico para levar à cura do paciente. Isso, obviamente, existe, as situações como essa, são muito comuns em outros tumores, como linfoma, tumores de testículo, mas estão se tornando uma realidade em tumores mais comuns, que afetam o fígado também. Tem o tratamento adjuvante, que é uma complementação à cirurgia, imaginando que um número pequeno de células tumorais tenha ficado para trás da cirurgia, entendendo a hipótese de Norton e Simon, talvez você possa, então, levar uma eliminação completa dessas micrometástases, chegando até a neoadjuvância, que é, em suma, o mesmo conceito de você complementar a cirurgia com quimioterapia ou tratamento sistêmico, mas feito antes da cirurgia, tendendo a reduzir o tumor, facilitando o processo cirúrgico ou tratamento local, a modalidade que seja, e tentando fazer um tratamento precoce da doença sistêmica. Então, todos esses conceitos são utilizados no tratamento dos diversos tipos de tumores que afetam ao fígado. Isso se tornou praticamente universal, especialmente depois que o nosso tratamento começou a ficar melhor. Enquanto a nossa quimioterapia e o nosso tratamento sistêmico era fraco, era difícil de você colocar essas ideias realmente em prática. Mas isso aqui é um caso, um caso meu, dos anos 90 ainda, quando nós estávamos começando a tratar pacientes com essas medicações mais modernas, e esse é um paciente que tinha essa lesão enorme no lobo direito, com praticamente todo o fígado direito do paciente, e depois de seis ciclos de quimioterapia com anticorpo monoclonal, sobrou ali uma área apenas de calcificação. Esse paciente foi à cirurgia e nem tinha tumor viável nessa área de calcificação. Mas isso não foi visto só por mim ou só por nós no MD Anderson na época, isso foi visto por diversos colegas, e levou ao René Adan a fazer esta publicação, em que ele mostrava que os pacientes que chegavam com doença inoperável podiam se tornar operáveis com o uso de quimioterapia. No caso, ele usou a quimioterapia baseada em oxaliplatina, mas não está restrita a esse tratamento. O importante do conceito do René Adan é que o uso de um tratamento sistêmico, eficiente, podia converter um paciente que tinha uma doença inoperável no fígado num paciente que tinha doença operável. E talvez mais importante seja o fato de que ele conseguiu demonstrar que a expectativa de cura desses pacientes, que tinham uma doença inoperável, mas haviam sido convertidos, era a mesma expectativa de cura dos pacientes que eram operados de cara, inicialmente, sem necessidade de qualquer tipo de tratamento, mostrando então que você estava mudando realmente a história natural da doença, e conseguindo curar um número que, se não grande, significativamente maior de pacientes em relação ao que você tinha anteriormente. E um dos meus alunos, o Scott Kopitz, conseguiu reunir os dados do fim dos anos 90, início dos anos 2000, do MD Anderson e da Clínica Mayo, e fez esta publicação, que eu acho que é um marco, mostrando que o aparecimento dos tratamentos sistêmicos mais modernos, e veja que eu estou falando de tratamento sistêmico sensulato, porque o importante é o tratamento ser eficiente, não é droga A ou B, desde que ela funcione. É mais ou menos como o Deng Xiaoping costumava dizer, do que me importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. O importante é que o tratamento tenha atividade, que ele leve à redução dos tumores. E ele mostrou uma explosão no percentual de pacientes com doença hepática que iam para a cirurgia. Neste caso, pacientes com câncer de colo reto, com metástase única no fígado, mostrando que até 20% dos pacientes nessas duas instituições de ponta, o MD Anderson e a Clínica Mayo, estavam indo para a cirurgia. E aí vem a pergunta, será que esta explosão no número de cirurgias causada pela melhoria do tratamento sistêmico teria um impacto na sobrevida desses pacientes? E a resposta é sim. Você veja as curvas comparando os pacientes que conseguiam ir para a recepção hepática, comparando com a sobrevida dos pacientes que não tinham a cirurgia, mostrando uma diferença substancial na expectativa de vida desses pacientes e mostrando como um tratamento eficiente oncológico pode ajudar a cirurgia a alterar a história natural da doença e levar à cura dos pacientes. E nós temos uma enormidade de trabalhos publicados mostrando que numa situação em que antes os pacientes tinham uma expectativa de vida mensurada em poucos anos, você tinha agora a possibilidade de sobrevidas muito longas de até 5 anos, certamente com um número substancial de pacientes tratados. Então, nós começamos a ver trabalhos em que a expectativa de vida em 5 anos de pacientes com metástase hepática se aproxima da expectativa de vida de um paciente diagnosticado originalmente com um tumor em estadio 3, por exemplo. Um paciente com um tumor estadio 3, mas com N2, com mais de 4 linfonodos, vai ter uma expectativa de vida que não é muito melhor do que nós estamos tendo já em pacientes com doença metastática, mostrando como a oncologia conseguiu se juntar à cirurgia e melhorou dramaticamente o resultado. E o que nós temos agora, que nós começamos a ver mais recentemente, é que nós temos o aparecimento de tratamentos mais modernos, mais eficientes. Hoje nós entendemos que o câncer não é uma doença única, é um conjunto de doenças sempre causados por mutações genéticas, que podem ser hereditárias, mas frequentemente são somáticas, acontecem apenas nas células tumorais. E essas mutações têm a ser sequenciais, não é uma mutação e você tem câncer. Você precisa ter, não tem outro jeito de dizer isso, o azar de ter mutações sequenciais que transformam, então, uma célula normal numa célula maligna, em que há perda do controle, a célula não entra em apoptose, como deveria entrar, e ela passa a ser imortal, ela não morre mais, ela se multiplica desordenadamente, forma tumores, e consegue, então, fazer a metástase e a distância. Isso se aplica para qualquer tipo de tumor, e este conhecimento levou, novamente, a um crescimento exponencial do nosso conhecimento sobre as causas dos tumores, e ao desenvolvimento do que a gente chama de terapia molecular. Entendendo que as células conversam com o seu ambiente externo através de receptores de superfície celular que dimerizam, e que as alterações que levam à formação do câncer frequentemente estão presentes ou na expressão desses receptores, ou na forma das moléculas que levam a mensagem do receptor até o núcleo, você pode criar pequenas moléculas específicas que levam a bloqueio ou ativação de vias muito particulares, e você passa a ter, então, um tratamento alvo dirigido, tratamento molecular, e isso vem mudando dramaticamente o tratamento dos pacientes com câncer, porque você deixa de fazer um tratamento puramente empírico, em que você pega, por exemplo, uma espingarda de cartucheira e dá um tiro, e tenta acertar, e você passa a ter um fuzil com mira telescópica, atirando exatamente onde há alteração, preservando as células normais nesse processo, e afetando muito mais as células cancerosas. Essas pequenas moléculas são frequentemente utilizadas hoje em dia no nosso armamentário do tratamento, por exemplo, dos carcinomas hepatocelulares. Aí se encaixa o surafenib, lenvatinib, por exemplo, mostrando o sucesso que elas atingiram em diversos tumores, incluindo carcinoma hepatocelular. A outra maneira que você tem de atuar nestas vias é com o uso de anticorpos monoclonais. E os anticorpos monoclonais são ferramentas extremamente flexíveis. Você pode usar ele puro, ou você pode conjugá-lo com um radioisótopo, ou você pode conjugá-lo com uma toxina, e tudo isso está sendo utilizado hoje no tratamento, tanto de metástases no fígado, de diversas origens, especialmente câncer coloretal, mas não somente, mas também os carcinomas hepatocelulares. Então, hoje, nós estamos usando todo o armamentário moderno dos inibidores de tirosina e quinase e outras pequenas moléculas e os anticorpos monoclonais com toda a sua gama de formas que podem ser utilizados no tratamento de pacientes com neoplasias no fígado, e realmente nós acreditamos que isso vai mudar a realidade do tratamento dessas doenças. Mas eu não poderia deixar de mencionar, especialmente porque estamos falando também de carcinomas hepatocelulares, na imunoterapia. A definição da imunoterapia é bem distinta da definição tanto de quimioterapia como da terapia molecular. A imunoterapia usa medicamentos que estimulam o sistema imune e bloqueiam os mecanismos tumorais de resistência ao sistema imune nato do paciente, fazendo com que o próprio paciente casse e mate as células tumorais. Então, é outro paradigma. Você não está mais atuando sobre o tumor puramente, mas você está fazendo com que o sistema de defesa do paciente lhe ajude a eliminar o tumor. E, claro, em 15 minutos nós não teríamos como revisar tudo isso, mas é muito importante lembrar que hoje nós temos evidência muito clara do benefício da imunoterapia, por exemplo, em carcinomas hepatocelulares, embora isso também se aplique a pacientes com carcinoma coloretal, por exemplo, com estabilidade microsatélite. Esse é o estudo clássico de uma droga imunoterápica, o atezilizumab, com uma droga antiangiogênica, que é o bevacizumab, mostrando uma separação das curvas de sobrevida, favorecendo os pacientes que receberam a combinação de imunoterapia com a terapia antiangiogênica sobre os pacientes que haviam recebido o que era o tratamento padrão para carcinomas hepatocelulares na época, que era o sorafenib. Mais importante que isso, e me desculpem se os números estão um pouco pequenos, mas mostrando que alguns pacientes atingem resposta completa, ou seja, tem desaparecimento da lesão, as respostas são mantidas por um período longo, e vejam que depois de quase um ano e meio, a sobrevida mediana ainda não foi atingida, e existe quase que um platô na curva mostrando, ou indicando, que provavelmente esse benefício vai ser continuado por um período longo, e muitos pacientes vão ter uma estabilidade de longuíssimo prazo com o tratamento, tanto que esse tratamento acabou sendo aprovado e recomendado por um número grande de pacientes, e eu acho que é só o primeiro de muitos, porque está muito claro que trabalhar o sistema imune do paciente vai ser uma das avenidas de tratamento mais eficientes, tanto para carcinomas hepatocelulares como para outros tumores, e é interessante que hoje nós temos diversos estudos tentando fazer com que pacientes que tenham tumores que não são muito imunogênicos possam reverter esse quadro fazendo a combinação da droga imunoterápica com outras medicações, incluindo pequenas moléculas como o levatinib, por exemplo, isso está em estudo. Então, nós estamos passando por um período muito rico da oncologia, no qual a pesquisa translacional está nos fazendo sair de um modelo antigo, em que o tratamento era determinado somente pela localização do tumor e era um tratamento de tamanho único para todo mundo, para um novo modelo em que nós vamos atacar são os alvos moleculares e nós vamos tentar fazer uso dos mesmos mecanismos que levaram à formação do tumor para atacá-lo e melhorar o resultado dos pacientes, logicamente, contando com a ajuda dos colegas nas diversas outras áreas terapêuticas. E aí, eu coloquei aqui algo para demonstrar um pouco isso. Na cirurgia, se começou com cirurgia e hoje se faz transplante. Recentemente, agora, foi apresentado o trabalho, inclusive, do transplante hepático para pacientes com metástase de câncer coloretal e o transplante é uma terapia aceita para crescer nos hepatos celulares há muito tempo, tumores neuroendócrinos. Então, uma evolução da cirurgia sendo mais agressiva e mais eficiente. Nós vamos ouvir dos colegas da radiointervenção, começaram fazendo as embolizações, mas agora nós temos as terapias de ablação direta ao fígado. Eu não poderia deixar de mencionar os nossos colegas da radioterapia, que era difícil fazer radioterapia no fígado, mas com a CyberKnife, por exemplo, a Reddor trouxe a primeira CyberKnife do Brasil, está hoje no Vila Nova Estar, é uma radioterapia robótica que permite tratamento de pequenas lesões no pulmão, mas no fígado também, acompanha a respiração do paciente, permite que se faça a radioterapia em locais que antes não eram realmente possíveis de serem tratados com radioterapia, e aí a nossa parte do oncologista, nós saímos desse tempo em que nós usávamos drogas muito amplas que atingiam qualquer célula em divisão, por isso que tem aí um desenho no meio de um ciclo celular, as nossas antigas drogas atuavam aqui, passamos para aquele período em que nós fazíamos as bombas implantadas entrepáticas, chegando agora num outro momento em que nós estamos explorando o sistema imune para ajudar que haja, então, um resultado melhor no final para os pacientes. Então, em resumo, qual seria, na minha opinião, o papel do oncologista? Nós continuamos tendo o papel de tratar paliativamente os pacientes, minimizando as complicações dos tumores, sejam eles metastáticos ou primários e com o objetivo de prolongar a sobrevida com qualidade de vida do paciente. Nós continuamos complementando a cirurgia com terapia adjuvante e neoadjuvante, isso não mudou, e temos um papel importantíssimo de reduzir o tumor, tirar o tumor que está em contato com estruturas essenciais e que impedem a cirurgia no que a gente chama de terapia de conversão, lembrando que isso é diferente da neoadjuvância, né? Neoadjuvância é aquele paciente que já é operável e a conversão é aquele tratamento que leva um paciente que antes era quase operável a se tornar operável e a terapia de conversão é importantíssima no tratamento de metástases e eu suspeito que será muito importante no tratamento dos carcinomas hepatocelulares no futuro muito próximo e finalmente um desafio para nós, oncologistas, se nós vamos começar a curar mioplasias com imunoterapia e com as novas drogas, obviamente isso ainda é um sonho, mas é um sonho que está muito mais próximo agora do que estava cinco ou seis anos atrás a ingenuidade a inteligência humana realmente está trazendo todo o seu brilhantismo para a oncologia e eu acho que o papel do oncologista ele é importante agora, permanecerá importante talvez até cresça junto com os colegas das outras áreas e eu acho que isso vai levar a um resultado cada vez melhor para os nossos pacientes. Para terminar eu queria mais uma vez agradecer muito ao Paraná e a Ana pelo convite é um prazer estar com vocês espero não ter passado muito do meu tempo e fico à disposição depois para a gente fazer uma discussão muito obrigado Muito obrigada doutor Paulo pela sua maravilhosa palestra isso dá para a gente um ânimo novo e uma visão muito nítida da quantidade de trabalho que vem por aí é muito bom muito bom podermos estar juntos nessa jornada e vamos arregaçar as mangas e vamos fazer o que nos cabe muito obrigada vamos deixar as perguntas para o final Lúcio por favor a sua apresentação Lúcio não estamos te ouvindo ah você está passando ainda tá ok Ana estão vendo minha tela? perfeito Lúcio vendo e ouvindo desculpa demora para compartilhar a tela achei um desafio falar do papel do cirurgião no tratamento da neoplasia hepática primária e metastática do fígado assisti a aula do doutor Paulo agora vem a minha parte falada sobre a cirurgia eu trabalho no Quinta Dór no Copa Dór e no Copa Star coordeno a equipe de transplante hepático desses três hospitais e é uma honra o convite que a Ana e o Paraná me fizeram eu também vou começar com história da cirurgia de fígado a primeira hipatectomia a primeira descrição de hipatectomia é do final do século XIX foi em 1888 um cirurgião alemão descreveu uma hipatectomia em 1908 foi descrito o controle vascular do fígado a manobra de Pringle mas foi descrito para trauma hepático para tratamento do trauma hepático e isso tudo várias publicações muito pontuais sobre cirurgia de fígado até que em 1950 um cirurgião francês publica primeiro dado normativa sobre como realizar uma hipatectomia direita após controle vascular do fígado em 1952 veio a descrição o Lortage em 1956 desculpa o Claude Cuineau um anatomista francês descreve a segmentação hepática só então em 1956 que a gente deixou de ver o fígado como um órgão único e compacto como oito pedaços independentes graças a segmentação de Cuineau que é usado até hoje na cirurgia hepática e talvez tenha sido a base da cirurgia hepática em 1958 um cirurgião oriental Linn descreveu a digitoclasia o fígado era cortado apertando o parênquio hepático com o dedo eu imagino o quanto sangrava isso na época e o quanto isso era perigoso em 1970 esse mesmo Linn descreve que para seccionar o parênquio talvez o melhor fosse usar uma pinça que é a pinça de Kelly e aí passou a ser chamada de manobra de Kelly e clasia a gente tem vários estudos sobre história da cirurgia de fígado mas um que eu destaco é esse do Henri Bismu que eu acho uma pessoa fantástica uma cirurgião fantástica que eu tive o prazer de conhecer e trabalhar no serviço dele um período e ele descreve muito bem essa evolução da cirurgia e da anatomia do fígado somente na década de 80 que começam as descrições que a gente pode chamar de cirurgia hepática moderna se baseava muito mais na anatomia funcional do fígado que já tinha sido descrito há 30 anos e essa anatomia divide o fígado em 8 segmentos isso aqui é uma cópia de um esquema feito por Quineau que é usado até hoje e essa divisão do fígado é feita basicamente a partir das segmentações da veia porta e das veias hepáticas em 1984 passou-se a usar ultrassom intraoperatório e aí essa é uma frase do Bismu o fígado ficou transparente você começou a ver os vasos dentro do fígado que é uma coisa que você não via antes isso facilitou muito a cirurgia de fígado o Bismu compara a introdução do ultrassom na cirurgia de fígado com a colangiografia na cirurgia de veia biliar que tinha sido introduzido há 15 anos eu lembro quando eu era residente que se falava que se não tivesse colangiografia eu não podia operar visícola é a mesma coisa em relação ao ultrassom do fígado se você não tem ultrassom do fígado você não pode operar o fígado e aí surgiu o termo de hepatectomia lacarte onde você só ressecava o segmento que estava doente e nessa década de 80 também surgiu um aparelho que é um setor ultrassônico que segmenta o parênquimo hepático e preserva os vasos e com isso a hepatectomia ficou muito menos agressiva e sangrava muito menos na década de 80 quando se começou a operar mais fígado começou a se estudar mais sobre como diminuir também o sangramento do fígado e surgiram vários estudos sobre o controle do influxo do sangue no fígado e aí os conceitos de exclusão desculpa de exclusão vascular total do fígado exclusão do pedículo hepático controle seletivo do irrigamento do fígado controle apenas de um segmento e tudo isso é usado até hoje aqui é uma foto mostrando o clampeamento total do fígado que um clãpe é colocado no pedículo hepático um na veia cava infraepática e um outro clãpe na cava suprapática e esses estudos mostraram principalmente o quanto o fígado toleraria essas exclusões no final da década de 80 início da década de 90 principalmente com o desenvolvimento do transplante intervivo passou a se estudar muito regeneração do fígado e aí introdução de técnicas que permitiam a regeneração do fígado até mesmo antes da hepatectomia que é a embolização da veia por um outro termo muito usado é que o cirurgião de fígado eu tenho muito medo de sangramento o cirurgião de fígado ele passa a entender que o parênquima hepático é feito de vasos sanguíneos que são os sinusóides isso aqui é uma foto da patologia mostrando os lóbulos hepáticos com a veia centrolobular a atria de portal e aqui um esquema e os hepatócitos eles estão limitando pequenos vasos sanguíneos que são os sinusóides então quando a gente corta o parênquima a gente está cortando o vaso sanguíneo e o cirurgião que opera fígado tem que ter isso na cabeça e o controle da hemostasia é fundamental para isso dar certo o que mais mata numa hepatectomia o que mais matava era o sangramento peroperatório isso tudo fez com que a cirurgia de fígado ficasse altamente especializada utilizando instrumentos que não se usam em geral na cirurgia geral como ultrassom peroperatório do setor ultrassônico coagulador coagulador de orgânico crioterapia associar radiofrequência cirurgia de fígado recentemente a eletroporação e a Reddor recentemente comprou uma máquina de eletroporação que vai permitir mais procedimentos em cima do fígado e a utilização de circulação extracorpórea permitiu hepatectomias mais desafiadoras paralelo ao desenvolvimento da cirurgia de fígado se desenvolveu o transplante de fígado o primeiro transplante de fígado foi em 1º de março de 1963 e até hoje a gente vê progressão na cirurgia de transplante e com isso várias técnicas de transplante hepático passaram a ser usadas nas cirurgias de recepções do fígado como bypass externo anastomoses vasculares resfriamento hepático cirurgia exito que é você retira o fígado tira o tumor recoloca o fígado está exemplificado eu achei que eu nunca fosse fazer essa cirurgia na minha vida isso aqui é um dos exemplos que a gente já fez a gente já fez 4 hepatectomia exito um volumoso colangio carcinoma que invadia a veia cava a gente tirou o fígado perfundiu o fígado no back table implantou a veia hepática esquerda numa prótese e reimplantou esse fígado aqui está anastomose portal anastomose arterial e anastomose da veia cava com a prótese aqui algum dos nossos grandes eventos transplante intervivo sem sombra de dúvida é um desafio que todas as equipes que fazem transplante e cirurgia de fígado se orgulham muito de fazer o resultado no Brasil é muito bom a nossa primeira hepatectomia do doador vivo feita por videolaparoscopia a nossa primeira hepatectomia do doador vivo feita com cirurgia robótica o desenvolvimento da cirurgia de transplante me permitiu participar dessa cirurgia que eu tenho muito orgulho que foi separar duas gêmeas que eram unidas pelo fígado me deu muito prazer de fazer as duas crianças ficaram ótimas e também até hoje e essa foto daquela nossa cirurgia que eu mostrei no slide anterior e isso tudo permitiu que o cirurgião contribuísse muito no tratamento das neoplasias primárias e secundárias do fígado o Paulo falou uma frase e que eu acho que eu concordo plenamente todos os autores falam disso a cirurgia vista como o verdadeiro tratamento curativo dessas neoplasias quando elas são operadas a tempo e eu dividi um pouquinho o tempo é pequeno e o assunto é muito grande eu também não pretendo mostrar em vários estudos mas pelo menos pincelar alguns temas principais sobre o carcinoma e o epacelular que é a neoplasia primária mais comum do colângio e do carcinoma e falar um pouquinho do tratamento cirúrgico das neoplasias secundárias falar dos tumores neuroendócrinos das metástases dos tumores de colo e sobre essas outras metástases tumor de mama tumor de pâncreas eu vou pincelar uma coisa na hora que eu falar de metástases mas infelizmente não dá para falar com detalhe do tratamento cirúrgico de cada uma delas mas todos são assuntos que me empolgam muito isso são slides de uma cirurgia realizada há mais de 5 anos o paciente ficou curado era um paciente com cirrose por vírus C que tinha um tumor de 5 centímetros o vírus ele era um child de P9 e essa é a foto do fígado que ele recebeu ele foi tratado com transplante de fígado e depois do transplante tratou o vírus e hoje esse paciente vive muito bem sem recidiva de nenhuma das doenças nem da cirrose por vírus C e nem do tumor que o levou ao transplante esses dois trabalhos que falam sobre são responsáveis pela introdução do transplante de fígado no tratamento do hepatocarcinoma o primeiro foi publicado pelo grupo do Bismu no ano de 1990 em que ele comparou 60 pacientes que ressecaram o fígado versus 60 pacientes que transplantaram o fígado como objetivo de tratar um hepatocarcinoma e ao contrário do que a gente esperava que o transplante era para tratar tumores maiores o resultado do transplante foi melhor que a ressecção nos tumores menores e o resultado da ressecção foi melhor que o transplante no tratamento dos tumores maiores em 1996 um grupo da Itália de Milão coordenado pelo Bitienzo Mazaferro publicou o trabalho clássico na New England falando do resultado do transplante em pacientes com hepatocarcinoma que até 3 nodos ou 1 nodo de até 3 nodos de até 3 centímetros ou 1 nodo até 5 centímetros o resultado do transplante de fígado era excelente uma sobrevida maior que 88% em 5 anos e que isso faria com que o transplante fosse a melhor indicação de tratamento para esses pacientes isso é um esquema uma classificação clássica do hepatocarcinoma da Universidade de Barcelona mas a ressecção e o transplante são para tratar tumores em estágio inicial ou tumores em estágio muito inicial a dúvida é qual é o melhor tratamento para esses pacientes com tumor inicial eu acho que ainda cabe o tratamento cirúrgico nesses pacientes no estágio intermediário alguns pacientes muito selecionados nesse grupo também são muito bem tratados com a ressecção mas isso não está contemplado no esquema de tratamento da Universidade de Barcelona mas o mundo inteiro concorda que existe um grupo aqui que talvez pudesse ser tratado com cirurgia a grande dúvida é nesses pacientes com tumores menores se a gente deve ressecar ele ou transplantar não vou falar muito mas a ressecção é para tumores únicos pequenos num doente com uma boa função hepática sem hipertensão porta o transplante é para doentes com pior função hepática e talvez tumores múltiplos a recidiva após o transplante é muito menor que a recidiva após a ressecção colângio carcinoma eu estou falando rápido porque o assunto é muito extenso e eu vou tentar ficar dentro dos meus 15 minutos o colângio carcinoma intrepático o tratamento é ressecção o colângio carcinoma extrepático o tratamento é ressecção e o colângio carcinoma milar ou tumor de clás o tratamento clássico é ressecção mas o transplante passou a ser indicado e passou a ser pensado como opção terapêutica nesses pacientes com colângio carcinoma milar nos últimos anos nas últimas décadas isso aqui é um exemplo de um paciente que eu operei agora dia 16 de março com colângio carcinoma que envolvia a veia cava aqui está a veia hepática direita o tumor e em branco a veia cava esse paciente eu preparei ele para a hepatectomia ex-cito a equipe estava toda preparada para isso com solução de preservação preparada mas a gente conseguiu ressecar sem retirar o fígado da cavidade abdominal apenas com exclusão total no final da ressecção e aqui está o pedículo do fígado esquerdo ficou o lobo esquerdo desse paciente a veia hepática esquerda e a veia cava substituída por essa prótese de PTFE esse paciente já teve alta teve alta com 10 dias de pós-operatório e talvez agora a gente está discutindo indicar tratamento adjuvante com quimioterapia para esse paciente isso é um trabalho japonês que defende que o colângio carcinoma e lar deve ser tratado de forma cirúrgica com o resultado da cirurgia muito bom ele comparou os resultados do hospital dele das pessoas operadas após o ano 2000 e antes do ano 2000 a sobrevida melhorou muito na última década de 2001 a 2010 nos pacientes que eram N0 nos pacientes que eram N1 não teve diferença nenhuma a evolução da cirurgia no tratamento desses doentes mostrando que a doença é difícil de tratar e que as novas técnicas operatórias somaram muito pouco no resultado do tratamento desse trabalho centro americano a partir desse trabalho os Estados Unidos todos começaram a discutir muito o transplante ao invés da ressecção do colângio carcinoma e lar pequeno e o resultado desse trabalho comparando o transplante 66 pacientes transplantados com 58 pacientes que foram ressecados todos com tumores menores do que 3 centímetros a sobrevida do transplante foi muito melhor mesmo se a gente considerar quem falava assim ah não isso foi melhor porque incluiu paciente com colangite esclerosante que é um doente ruim para ressecar mesmo considerando só os pacientes não colangite esclerosante a sobrevida do transplante foi significativamente melhor que a da ressecção então a partir desse trabalho e era multicêntrico antigamente basicamente só a clínica a maia escrevia de transplante em colangio carcinoma e lar a partir desse trabalho vários centros americanos começaram a pensar em transplante e hoje no Brasil a gente já discute transplante em colangio carcinoma e lar era uma coisa que era proibida antigamente mas hoje a Câmara Técnica Nacional de Transplante já discute a inclusão do colangio carcinoma e lar como indicação de transplante no Brasil em relação às metástases eu vou falar primeiramente da neuroendócrina a principal metástase hepática tratada hoje em dia é o dos tumores coloretais mas eu vou falar principalmente inicialmente da neuroendócrina que há mais tempo já se podia tanto ressecar quanto transplantar nos casos irressecáveis e selecionados e os tumores de colo antigamente a gente só ressecava e a cirurgia de ressecção de fígado deslanchou no tratamento da metástase de coloretal passou a pensar fazer embolização da veia-porta pré-operatória para induzir hipertrofia do fígado remanescente hepatectomia em dois tempos seja em dois tempos clássicos ou com alpes que é uma hepatectomia em dois tempos num período muito curto num período de dez dias você consegue fazer uma hepatectomia em dois tempos então a cirurgia do fígado da metástase do coloretal fez desenvolver muito a cirurgia do fígado e aí eu considero que isso se desenvolveu muito principalmente porque a quimioterapia para esses pacientes melhorou muito fez com que tumores antes se ressecáveis se tornassem ressecáveis que o paciente com metástase sobrevivesse mais tempo isso permitiu o desenvolvimento da cirurgia hepática e hoje em dia se questiona muito se o transplante hepático tem indicação no tratamento dessas metástases as outras metástases que eu falei anteriormente de mama de pâncreas funcionando esses dois órgãos metástases que a gente inclui metástases hepáticas não coloretais não neuroendócrinos eu defendo muito a ressecção de metástases nos tumores de mama muito bem selecionados a de pâncreas eu ainda estou muito eu ainda tenho eu, o Lúcio ainda tenho muita dúvida tem várias pequenas séries publicadas de ressecção de metástases no tumor de pâncreas com resultado bom e eu associo isso principalmente àqueles pacientes que respondem bem a quimioterapia no tumor de pâncreas e aí nesses doentes onde a quimioterapia tem efeito o tratamento da metástase desses pacientes pode ser pensada mas não é uma coisa que está muito estabelecida ainda nos dias de hoje duas palavrinhas rápidas sobre metástase do tumor neuroendócrino tratamento com transplante o mesmo Mazaferro que criou os critérios de transplante critérios de Milão para tratamento do hepatocancinoma criou os critérios de Milão para tratamento de metástase do tumor neuroendócrino essas metástases precisam ser G1 ou G2 o tumor primário precisa ser drenado para o sistema a porta e ter sido completamente removido nenhum depósito estrepático deve ser visto após essa cirurgia curativa a metástase deve ocupar menos do que 50% do parêntimo hepático esses pacientes tem que estar estáveis por pelo menos seis meses antes do transplante e a idade que é um fator relativo tem que ter menos de 60 anos mas cada vez a idade tem sido um limitador menor na indicação de transplante de fígado isso aqui é o resultado de sobrevida do transplante de fígado nos pacientes com metástase tumor neuroendócrino irressecável que se enquadram no quadro que eu mostrei anteriormente comparado com o mesmo grupo de pacientes que não foi transplantado sobrevida do transplante é muito superior e aqui é o tempo para progressão de doença dos pacientes não transplantados e do paciente transplantado uma palavra rápida sobre tumor coloretal essa semana o doutor Paulo enviou para todo o grupo da oncologia esse trabalho eu já tinha visto esse trabalho no dia anterior que o Paulo enviou mas é extremamente interessante mas a gente tem que destacar que isso é de um único grupo de transplante só esse grupo publica tratamento da metástase hepática do tumor de colo com o transplante de fígado mas o resultado nesses pacientes ele comparou dois grupos de doentes o que tiveram que embolizar ver a porta antes da ressecção do fígado porque essa lesão era inicialmente irressecável versus pacientes que foram para transplante de fígado que tinham lesões irressecadas a sobrevida do transplante foi significativamente melhor e se a gente estratificar mais a sobrevida do transplante de um tumor inicialmente do polo esquerdo foi muito maior que do paciente que fez a embolização da veia hepática e depois ressecou o fígado então mostrando que o transplante de fígado pode ter um papel importante no tratamento desses pacientes com metástase hepática irressecáveis eu termino que eu acho que existem muitos desafios ainda para a gente superar no tratamento dos tumores de fígado com a cirurgia mas a gente só consegue evoluir se a gente tiver uma abordagem junto com a radiologia intervencionista junto com a hepatologia e mais recentemente muito perto da oncologia então o tratamento dos tumores de fígado é um tratamento multidisciplinar em que a gente precisa discutir muito esses trabalhos eu estou muito animado eu me animo muito com a embolização intraarterial que vai ser um assunto a seguir mas ainda na literatura isso ainda precisa se provar que é muito importante muito obrigado muito obrigado muito obrigado Lúcio vamos deixar a discussão para o final e vamos convidar agora o doutor Felipe Nasser muito obrigada pela sua participação e vamos agora ouvir o doutor Felipe com a sua palestra obrigado me ouvem perfeitamente perfeito antes de iniciar boa noite a todos eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite para participar e o tema da minha apresentação será falar um pouquinho sobre a intervenção dentro desse cenário das lesões metastáticas e primárias do fígado é muito interessante falar sobre intervenção com vindo a aula do doutor Paulo e ao mesmo tempo a aula do colega cirurgião porque muitas coisas que eu vou mostrar estão relacionadas talvez a uma associação da radiologia intervencionista dentro desse cenário podendo muitas vezes reenquadrar o paciente com critério cirúrgico com critério de transplante e também promover um aumento da sobrevida desses pacientes que é o objetivo maior esse é o meu conflito de interesse com essa apresentação e eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre as melhorias tecnológicas que nós estamos tendo dentro do cenário intervencionista vocês veem aqui esse software que nós temos hoje acoplado ao equipamento que nos permite uma avaliação de toda a árvore circulatória que nutre a lesão permitindo que a gente consiga fazer um cateterismo seletivo de todos os ramos e com o objetivo de o tratamento ser mais eficaz na primeira sessão quando nos falamos principalmente em quimioembolização então é muito interessante esse tipo de aquisição que nós podemos fazer para melhorar a técnica a ser empregada esse é um outro cenário também muito que nós temos usado muito que é o conibim o conibim ele não é uma tomografia especificamente ele é uma aquisição tomográfica realizada dentro do equipamento de angiografia e vocês vejam aqui nesse exemplo um paciente portador de um carcinoma hepato celular com uma lesão aqui na fase arterial contrastando uma lesão de um aspecto heterogêneo vejam aqui o catéter posicionado na área de tratamento com este ramo indo para um segmento hepático onde não existe a lesão então normalmente quando existe a dificuldade para o cateterismo dos dois ramos de uma maneira super seletiva nós usamos um agente embolizante temporário para fechar esse ramo e posteriormente posicionamos o catéter e fazemos uma aquisição tomográfica e essa aquisição permite que a gente avalie que a lesão será completamente tratada ou seja o catéter tem um posicionamento adequado para o pós-tratamento esse já é um equipamento mais avançado que nós temos usado já tem hoje no Brasil é um equipamento que associado ao angiógrafo um tomógrafo de alta resolução permitindo que o paciente no pós-tratamento ou às vezes se necessário durante o tratamento ele seja avançado dentro desta mesa para dentro do tomógrafo e a aquisição tomográfica seja realizada isso é muito importante principalmente no segmento dos tratamentos onde a gente reduz o volume de contraste injetado durante a angiografia e é feita apenas uma única aquisição no pós-tratamento já imediatamente a entrega do tratamento uma outra evolução que nós tivemos dentro da área intervencionista são as esferas hoje nós temos esferas de diversos calibres permitindo uma melhor penetração dentro da área tumoral e as esferas menores que vocês veem aqui graduadas em microns são esferas normalmente carreadoras são esferas que podem carrear o agente quimioterápico e também o agente radioativo que é um dos assuntos que eu vou falar que nós estamos utilizando dentro da instituição que eu trabalho dentro das opções de tratamento nós temos as técnicas ativas que eu não vou não vou adentrar nesse assunto vou me ater às técnicas intra-ateriais porque eu vou falar sobre lesões um pouco mais avançadas onde essas técnicas já não teriam mais um enquadramento para a sua aplicação gostaria também de salientar o que o doutor Paulo disse que a eletroporação hoje já no Brasil iniciado pelo grupo da rede DOR já está sendo utilizada em lesões hepáticas e também em lesões em outros órgãos como o pâncreas e dentro das técnicas intra-ateriais eu vou falar um pouquinho da quimioinfusão da quimioembolização e da radioembolização esse é um trabalho clássico sobre quimioinfusão arterial em pacientes portadores de lesões metastáticas do fígado vejam aqui as drogas que podem ser utilizadas dentro da injeção e aqui a característica mais importante que a gente tem quando a gente injeta a droga diretamente no fígado que é uma maior concentração do agente quimioterápico em algumas situações avançadas e hoje alguns grupos tem utilizado tem proporcionado um aumento da sobrevida desses pacientes quando nós fazemos essa quimioinfusão nós podemos fazer um cateterismo seletivo em cada sessão mas muitas vezes nós temos usado uma técnica desenvolvida pelos franceses onde colocamos um portocate na artéria por via percutânea esse portocate fica implantado com a sua ponta dentro da artéria gastrododenal e um orifício é feito aqui e esses ramos secundários são embolizados para que o agente quimioterápico vá diretamente para o fígado e não haja escape do agente quimioterápico para outras regiões esse é um caso nosso realizado vejam aqui uma arteriografia com a punção da artéria axilar do lado esquerdo aqui o cateter posicionado a embolização da artéria gastrododenal e eu vou explicar porque a gente faz essa embolização então aqui as molas implantadas dentro da artéria gastrododenal posteriormente o cateter é implantado dentro dessa artéria com a utilização de um agente adesivo que fica aderido a essas molas e permite uma fixação do cateter como vocês podem ver nesta imagem o cateter vindo da região axilar aqui o portocate implantado e fixado com essas molas e o agente adesivo e nesta região aqui uma perfuração permite que o agente quimioterápico seja injetado para dentro do fígado essa fixação ela é muito importante porque o portocate é um cateter flexível e muitas vezes o fluxo da horta remove o portocate do cateterismo seletivo da artéria hepática então é muito importante que a gente fixe a ponta desse cateter para que posteriormente a gente consiga injetar e esse cateter fique estável dentro dessa região e aqui o aspecto final do portocate implantado aqui já fixado no subcutâneo e aqui implantado dentro da artéria hepática permitindo que o paciente possa realizar a quimioinfusão esse é um caso nosso lesões metastáticas de origem de mama vejam aqui um paciente com múltiplas lesões metastáticas um caso muito avançado e após as sessões de quimioinfusão pelo portocate nós conseguimos um pequeno aumento de sobrevida e aqui uma resposta imaginológica bem interessante quando comparamos ao exame anterior esse é um trabalho interessante do grupo do Slow Catherine que tem utilizado a quimioinfusão um trabalho um pouco mais recente publicado em 2019 que tem usado a quimioinfusão também em pacientes já ressecados das metástases hepáticas e com a quimioinfusão em dois braços um braço apenas com quimioterapia no outro braço com quimioterapia associada à quimioinfusão e o que eles conseguiram com isso foi uma sobrevida livre de recidiva de 15 meses no grupo que associou à quimioinfusão eu trouxe esse trabalho apenas para mostrar que a quimioinfusão hoje tem seu papel e em alguns grupos apresentam resultados muito interessantes quando nós não podemos utilizar uma outra técnica intervencionista devido ao grande contingente de lesões desses pacientes mas ali um grupo de pacientes que havia sido operado e ressecado as lesões metastáticas esse aqui é simplesmente para chamar um pouquinho a atenção de todos sobre a importância das metástases hepáticas de origem coloretal nós temos aqui publicações mostrando uma sobrevida em 5 anos apenas de 14% então é muito importante que esses pacientes sejam tratados e pacientes que estejam fora que estão fora dos regimes de quimioterapia ou de ressecção cirúrgica podem se beneficiar como tratamento intervencionista o primeiro tratamento que eu gostaria de lembrar a vocês é a quimioembolização a quimioembolização denominada debire nas metástases hepáticas é a associação de uma esfera carreadora com o irinotecano esse é um trabalho publicado pelo Dr. Robert Martin uma pessoa que tem muita experiência com esse tipo de tratamento mostrando nessa situação também um aumento de sobrevida quando se associa a quimioterapia a quimioembolização com o irinotecano associado a quimioterapia sistêmica em pacientes em primeira linha de tratamento mostrando aqui também o papel importante da quimioembolização nas lesões metastáticas do fígado de origem coloretal falando um pouquinho agora entrando num assunto muito excitante para mim que trabalho hoje tem muita experiência com a radioembolização essa é a esfera radioativa que chega à sala de intervenção para nós bem dentro desse cofre protegido da radiação o catéter é implantado na região do fígado e posteriormente ele é injetado o agente radioativo é injetado no catéter posicionado na região que a gente quer ser tratado esse é um vídeo do nosso grupo do Hospital Israel e Talbert Einstein em que pacientes a radioembolização poderia ser empregada aqui tem uma lista de algumas situações alguns conceitos básicos de tratamento onde nós podemos pensar em utilizar a radioembolização pacientes portadores de lesões primárias do fígado hepatocarcinoma colângio carcinoma em primeira ou segunda linha de tratamento pacientes portadores de metástases de origem coloretal irressecáveis ou refratários ao tratamento quimioterápico pacientes portadores de tumores secundários de qualquer origem pode ser utilizada a radioembolização e nós temos uma experiência muito grande nosso volume de pacientes tem origem em diversas posições em diversos locais nós temos a primeira publicação mundial do tratamento de um câncer a sinar de pâncreas com a radioembolização então hoje o Brasil tem a possibilidade pelo enquadramento dentro da nossa autorização igual ao continente europeu podemos tratar qualquer lesão metastática de qualquer origem com a radioembolização as metástases de tumor no endócrino principalmente em pacientes que tem a lesão predominante as lesões predominantes hepáticas podem se beneficiar os pacientes portadores de metástases de mama em pacientes em regime de poliquimioterapia também existe algumas publicações muito interessantes nossa experiência ainda é pequena apenas com dois casos mas com aumento de sobrevida também desses pacientes e esse é um grupo de pacientes que eu considero muito interessante são indicações em relação à qualidade de vida são pacientes idosos pacientes frágeis que muitas vezes não estão mais tolerando os efeitos colaterais da quimioterapia e eles poderiam se beneficiar com a radioembolização e também os pacientes em lista de transplante visto que na nossa experiência aqui a quimioembolização também como bridging para o transplante tem um resultado muito bom nós temos muita experiência com a quimioembolização mas a radioembolização pode também ser utilizada em pacientes de downstaging em pacientes também em bridging principalmente em lesões de aspecto infiltrativo onde a quimioembolização muitas vezes não tem uma resposta muito satisfatória dentro dos tumores de origem hepáticos de origem coloretal aqui tem um resumo aonde a radioembolização se enquadraria então os pacientes em primeira linha e segunda linha de quimioterapia ele estaria indicado em pacientes que estão intolerantes ao agente quimioterápico ou em pacientes que necessitam um intervalo de quimioterapia aqui a radioembolização poderia ser utilizada e existem trabalhos e a nossa experiência também mostra bons resultados em pacientes já em terceira linha em quimiorefratários a radioembolização aqui já tem um cenário muito importante e dependendo da quantidade ou seja do grau de acometimento do fígado a radioembolização pode também ser empregada com resultados muito interessantes esse aqui é um dos estudos um dos primeiros estudos que foi patrocinado pela indústria é o estudo SILFLOX que foi desenvolvido com a construção de dois braços um braço onde a quimioterapia foi associada à radioembolização em pacientes portadores de metástases de origem coloretal e um outro braço apenas com a quimioterapia sistêmica o que foi observado é que em relação à sobrevida os dois grupos não tiveram diferença ou seja o grupo com apenas a quimioterapia sistêmica mostrou resultados muito não tão superiores mas iguais ao grupo que utilizou a radioembolização no entanto o que foi observado dentro de uma subanálise desse grupo foi que os pacientes que tinham tumor primário de origem no colo direito tiveram um aumento de sobrevida quando se associa à radioembolização comparada à quimioterapia e a quimioterapia sistêmica isolada então isso foi uma observação muito interessante eu queria deixar essa lembrança para vocês esse foi o nosso primeiro caso de tratamento de lesões hepáticas de origem colo retal uma paciente já refratária tratamento quimioterapico um fígado já com muitas lesões vejam após sete meses com a radioembolização nós tivemos apenas uma lesão viável que foi tratada posteriormente por uma técnica ablativa mostrando que o resultado é muito interessante nesses pacientes enquadrados nessas situações que eu me referi anteriormente a quimioembolização dentro do cenário do hepatocarcinoma já é conhecida por todos já é uma técnica utilizada há muito tempo nós utilizamos muito em pacientes para mantê-los dentro do cenário do transplante em fila de transplante mas também pode ser usada em downstaging pode ser usada em pacientes que tem lesões um pouco maiores do que os critérios de milão e a gente consegue também alguns resultados de redução e reenquadramento dos doentes no entanto quando nós vamos olhar aqui uma embolização na literatura vocês vão observar que nós vamos ouvir falar de só embolização quimioembolização por técnicas convencionais e a quimioembolização com esferas carreadoras todas essas técnicas dependendo do grupo que utiliza tem bons resultados então hoje nós não temos uma técnica mais vantajosa que a outra nós particularmente gostamos de usar a esfera carreadora ela tecnicamente é mais fácil protege o grupo do contato com o quimioterápico então nós temos usado bastante as esferas carreadoras com doxorubicina com resultados muito interessantes nos pacientes principalmente em fila de transplante esse é o algoritmo do BCLC que já foi mostrado anteriormente eu só gostaria de mostrar essa nova face do critério de BCLC onde a radioembolização pode ser colocada em alguns cenários vejam aqui em cenários de pacientes com lesão bilobar multinodular invasão da porta são pacientes que normalmente estariam mais para indicação para o tratamento sistêmico aqui a radioembolização tem mostrado e alguns trabalhos são muito interessantes com o aumento de sobreviver os pacientes que já são candidatos ao tratamento sistêmico também poderiam se beneficiar o estudo Sara que mostrou dois grupos de tratamento sistêmico comparado a radioembolização não mostrou muita diferença entre os dois grupos apenas uma melhor qualidade de vida do grupo radioembolização no entanto uma análise uma subanálise desse grupo publicada por um outro grupo mostrou que pacientes que tiveram uma boa captação do agente radioativo nas lesões do fígado tiveram um aumento de sobrevida quando comparado ao tratamento sistêmico na verdade o importante é que esses pacientes sejam bem selecionados estadiados para a utilização da radioembolização e nós podemos ter resultados até surpreendentes em relação ao aumento de sobrevida como está o cenário da radioembolização hoje em dia então vejam aqui as possibilidades que nós temos pacientes que tem a lesão dos dois lobos hepáticos eles podem ser submetidos a tratamentos tonculares na telepática direita e esquerda pacientes que tem lesões apenas em um dos lobos hepáticos e aqui é uma situação interessante porque ao mesmo tempo nós conseguimos além de tratar as lesões com o agente radioativo nós conseguimos também uma hipertrofia do lobo contralateral muitas vezes reenquadrando esse paciente para uma inspecção cirúrgica é possível também hoje mais atualmente a segmentectomia pacientes que tem lesões focadas localizadas em alguns segmentos do fígado nós conseguimos fazer uma segmentectomia e nessa situação a gente pode utilizar doses um pouco mais altas fazendo com que haja praticamente uma desvascularização completa do segmento hepático e a destruição da lesão e muitos um cenário também bem interessante seriam injeções seletivas do agente radioativo nós temos alguma experiência com o grupo de transplante do hospital Albert Einstein que nós já fizemos alguns casos e permitiu que os pacientes fossem ressecados de maneira segmentar preservando uma grande parte do fígado sem a necessidade do transplante eu vou finalizar a minha apresentação com dois casos dois casos de colângio carcinoma veja esse é um primeiro caso com uma lesão extensa invadindo a parte central do fígado com comprometimento dos dois lobos hepáticos em uma fase arterial vejam aqui a lesão o aspecto inicial e o aspecto pós radioembolização conseguimos uma redução importante da lesão e o reenquadramento desse paciente para uma ressecção cirúrgica vejam aqui as fotos da cirurgia com a ressecção do lobo contralateral e a preservação de um contingente hepático suficiente para que esse paciente pudesse ter uma boa qualidade de vida e provavelmente que conseguíssemos curar esse paciente através da trissectorectomia esse é um outro caso muito interessante uma paciente de 35 anos também portadora de um colégio carcinoma bem central vejam aqui no corte coronal da tomografia nós conseguimos ver aqui a invasão da veia hepática direita e a compressão da veia cava inferior retirando esse paciente de critérios cirúrgicos para a cura nós fizemos a radioembolização aqui a captação no PET pós a injeção do índio 90 e aqui o resultado que nós tivemos no pós tratamento no acompanhamento de nove meses vejam que interessante a veia hepática direita a compressão da veia hepática direita desapareceu pela redução do tumor a descompressão também da veia cava esse é o aspecto do PET pós pós tratamento e aqui a imagem pós recepção cirúrgica com a área ressecada do fígado e aqui neste corte coronal mostrando a preservação da veia hepática direita pelo cirurgião da veia hepática esquerda e essa paciente teve o portocarte retirado há seis meses e vem no acompanhamento com um resultado surpreendente para todos nós era isso que eu tinha para apresentar agradeço mais uma vez o convite e obrigado pela atenção muito obrigada Felipe por sua apresentação e agora vamos lá Salas pode começar a moderação por favor você e o Sérgio por gentileza apresentações muito bacanas muito boas mesmo excelentes o que a gente vê é que as discussões tem que ser fundamentalmente multidisciplinárias cada especialista está oferecendo cada vez mais tecnologia mais formas de tratamento e eu acho que em breve aqui a gente vai ter nos próximos anos muita novidade muita coisa interessante no tratamento desses pacientes que a gente considera irressecáveis ou fora de condição terapêutica isso que o Felipe o que o Felipe mostrou lá que o Lúcio também a tecnologia acho que tem sido fundamental as empresas investem muito pesado nesses nessas novas tecnologias embora ainda tenha um custo muito alto mas eu acho que isso vai acabar barateando com o tempo e isso cria novos devices novas maneiras de tratamento e o que a gente já faz hoje em dia que era o básico de antes faz com muito mais segurança isso do conibim do tomógrafo acoplado a um angiógrafo algumas perguntas para o Felipe tenho visto alguns artigos relacionando imunoterapia com o ITO-90 isso cada vez mais está se falando com ablação com quimioembolização e eu acho que a radioembolização era uma das que estava com isso mais interessante você conseguir estimular o sistema imunológico fazendo a radioembolização e depois associando imunoterapia existe um grupo tive a oportunidade de conhecer trabalhando com essa associação da imunoterapia com a radioembolização e assim os resultados são muito preliminares mas do ponto de vista lógico parece que os resultados vão ser surpreendentes no futuro e talvez essa associação talvez o Dr. Paulo possa nos ajudar um pouquinho se ele tem alguma informação sobre isso mas o que nos parece é que essa associação tem potencializado a resposta do tratamento eu não tenho experiência com a associação com a imunoterapia normalmente os pacientes que chegam para mim já são politratados ou pacientes que ainda não foram submetidos ou tem alguma contra indicação mas você tem razão eu acredito que em algum momento essa associação vai ser bem encorajadora eu queria antes de mais nada parabenizar os palestrantes do Paulo Ross do Lúcio Paceco do Filipe Nasser pela capacidade de ele condensar tanto conhecimento em pouco tempo e desenhar um panorama de um tema muito complexo e muito disciplinar eu queria só antes de fazer minhas perguntas dar aqui a doutora Rafaela Alves uma pergunta sobre em quais casos se iria indicar a lenda por ação irreversível para lesões hepáticas e na verdade eu queria pedir até que aproveitasse a oportunidade para explicar melhor dessa nova tecnologia em hepatologia por Lúcio se alguém quiser falar talvez o doutor Paulo que teve a experiência já com essa era uma coisa que eu sempre ouvia falar via publicações mas nunca tinha visto nunca viu o procedimento uma coisa que eu e o Henrique a gente já discutia no Rio há bastante tempo mas que o doutor Paulo teve recentemente a chance de usar um monte de pão porque se não me engano nenhuma na metade hepática não foi doutor Paulo não na realidade Lúcio a gente já passou de 10 casos agora eu acho que está 20 casos eu acho que você tem que olhar a eletroporação como mais uma ferramenta ela tem algumas características muito interessantes como é uma corrente de energia que está passando você pode usar em uma área previamente irradiada e você pode usar em certas áreas em que as estruturas físicas normais impediriam o uso de por exemplo uma radiofrequência ou mesmo uma radioterapia mas eu acho que o que a eletroporação vai trazer é a necessidade desse tipo de conversa que nós estamos tendo agora que ela se repita caso a caso porque ela certamente vai ter indicações muito importantes mas vai continuar existindo o caso que vai ser melhor tratado como a radicirurgia estereotática ou com uma radiofrequência ou com uma radioembolização assim por diante então vai ter que ser caso a caso mas no geral por ser essa corrente elétrica a gente deve pensar nela como uma excelente opção quando você tem uma lesão localizada num lugar em que as estruturas anatômicas normais dificultariam o tratamento com exceção de intestino que isso pode ser um problema mas no fígado eu acho que seria basicamente isso né Felipe o fígado só um comentário mais do que o doutor Paulo falou na verdade é uma técnica ablativa não térmica então eu não tenho temperatura não tenho aumento de temperatura então a grande vantagem é pacientes que tem lesões hepáticas próximas dos canais biliares ou próxima de um grande vaso ou próxima de um vaso porque normalmente com a radiofrequência e com o microwave você tem um fenômeno chamado hot sink que é perda da eficácia do tratamento pelo fluxo vascular que passa na região próxima à lesão tumoral e com a eletroporação eu não tenho experiência no grupo quem mexe com a parte percutânea é o doutor Rodrigo Globo mas basicamente é isso que acaba acontecendo você consegue utilizar em lesões tão próximas a estruturas biliares e vasculares também como o doutor Paulo disse no tratamento cirúrgico das metástases um monte de vezes você para preservar parêntese hepático não queria ressecar uma lesão muito próxima central do fígado e aí você também não poderia usar uma lesão térmica que é a radiofrequência ou a microondas e aí talvez a eletroporação ajude muito você conseguiria tratar uma lesão pequena central e que o tratamento cirúrgico ia exigir uma ressecção de parêntema muito grande eu acho que a aplicação na cirurgia de fígado é essa tem outras cirurgia de pâncreas etc mas no fígado principalmente isso já tem trabalhos mostrando isso perfeito eu acho também isso aí vai ser uma nova ferramenta porque ele preserva o tecido conjuntivo então você faz uma lesão central sem muito pelo menos com menos estresse você vai fazer uma lesão de uma viabilidade central dizem que o difícil é botar as agulhas mas isso você faz a agulha tem que ficar muito paralela tem um monitor o colega vai botando as agulhas e o monitor vai colocando a área de impacto da eletricidade então eles tem uma ajuda boa do software é isso que eu imagino também eu acho que você o robozinho vai te ajudando você faz o que ele manda que vai dar certo e hoje a gente não pode esquecer da fusão de imagens eles conseguem fundir a imagem ultrassonográfica com a imagem tomográfica então hoje a curácia para atingir a lesão é bem tranquilo doutor Paulo na verdade ficou claro pela discussão até agora que esse tema é abordado de forma multidisciplinar e eu sei que o senhor tem muita experiência com isso e queria que você só comentasse um pouco sobre as vantagens de abordar esses casos de forma multidisciplinar e também os desafios até do nosso estudo da Reddor para montar essas equipes e conseguir oferecer para os pacientes o expertise em cada área e o melhor tratamento possível eu acho que Sérgio a pergunta é excelente porque o que nós estamos conversando aqui está mostrando isso os tratamentos estão ficando altamente especializados muito sofisticados e até inclusive com certo overlap de indicações então se você tiver a disponibilidade do colega cirurgião do radiologista intervencionista do oncologista do radioterapeuta você vai conseguir extrair da tecnologia o melhor resultado para o paciente então eu acho que o que a gente tem feito numa reunião como hoje não deixa de ser uma harmonização de condutas entre as diversas especialidades na Reddora a gente faz essas reuniões né Lúcio semanalmente com todas as unidades é muito bacana porque a tecnologia de videoconferência nos permite isso hoje nós temos atuação em nove estados e dos nove estados a gente tem a participação dos colegas discutindo os casos mais complexos e os especialistas podem então pesar a sua expertise e as suas indicações para ver se está extraindo o que é de melhor para o paciente mas isso já era verdade antes e está se tornando cada vez mais e eu acho que essa realidade tem que ser replicada nos pequenos serviços porque realmente é muita tecnologia disponível hoje para o bem do paciente e eu acho que essa conversa entre os grupos é fundamental é super interessante isso complementando o que o Paulo falou o Paulo tem um papel fundamental nisso essa reunião que ele criou terça-feira na hora do almoço que hoje a gente já teve a nossa reúne todas as oncologias do Ordo Brasil e com isso você toma um monte de decisão que o doente sai ganhando muito muito e eu não tenho dúvida o Paulo está transformando a rede Dora entre aspas que a gente eu falava que aqui no Rio era ilhas Dora e não rede Dora uma verdadeira rede Dora assim era um arquipélago tinha vários várias ilhas Dora perto mas não funcionavam como uma rede isso que o Paulo conseguiu na oncologia é uma coisa que eu falo muito aqui no Rio de Janeiro e eu espero que cada vez mais a gente a gente juntando essas ilhas todas eu acho que fica muito forte muito forte assim e o Paulo é o grande responsável disso na oncologia Dora eu acho que é um exemplo a ser seguido doutor Lúcio e uma questão que na verdade a gente está falando sobre várias intervenções terapêuticas aqui e muitas vezes o intuito dessas intervenções é levar o paciente até a sua mesa para a mesa cirúrgica e aí uma dúvida frequente é como como essas terapias tipo radiumbolização quimioterapia prévia e embolizações afetam a qualidade cirúrgica e dificultam o seu trabalho na ponta lá vamos lá a gente tem algumas experiências grandes com isso sim no transplante de fígado em relação a hipotocarcinoma antigamente não se usava microcateter a embolização era pior isso dissecava a artéria hepática você quando ia fazer o transplante a artéria estava ruim isso eu não vejo mais eu acho que pela qualidade do procedimento feito e a melhora na qualidade técnica e expertise pessoal de quem faz nem todos os grupos tem o prazer e a possibilidade de ter o Henrique eu falo no Henrique porque eu trabalho muito próximo com ele eu não tenho complicação de quimioembolização pré-transplante não tenho mesmo eu lembro uma vez no início do transplante eu discuti num caso com o Chapchap e ele falou assim não, transplanta logo não faz quimioembolização pode secar a artéria hepática eu talvez há mais de uma década não vejo nenhuma artéria hepática dissecada por quimioembolização pré-transplante então acho que com a melhoria dos processos no transplante isso melhorou bastante e na metástica coloretal a gente ainda tem algumas complicações de quimioterapia prolongada como um fígado com hipertensão porta o fígado esteatótico mas eu não tenho dúvida que foi a quimioterapia que fez aquele paciente ir para a mesa se a gente não tivesse feito quimioterapia antes a gente não ia estar operando aquele doente você aprende a conviver você num fígado muito esteatótico você quer um remanescente do fígado maior então você trabalha de outro jeito eu não tenho dúvida foi a quimioterapia que fez a metástica do colo crescer eu acho que a radioterapia e a junção talvez da quimioterapia agora com imunoterapia no tratamento do hepatocastinoma também vai ajudar muito então eu vejo sempre com bons olhos isso eu não tenho nenhuma crítica acho que a gente só ganha somando isso para o paciente eu acho isso que você está falando por exemplo uma das coisas que eu achei muito interessante para a radioembolização também que o Felipe pode comentar isso melhor é você fazer ao invés de você fazer uma embolização portal você fazer uma alobectomia por radioembolização principalmente essas metástases que você pode ter um comportamento mais agressivo e você até fazer um teste biológico ver se ele vai recidivar um monte de lesões no outro lado porque você vai precisar de uns três meses mais ou menos para aquele lobo atrofiar e o contralateral crescer então eu acho que isso daí é uma das coisas que essa discussão multidisciplinar torna-se muito mais interessante mais seguro para o paciente você discute ao invés de oferecer uma embolização portal você oferece uma radioembolização e eu acho que aí é o grande barato das discussões multidisciplinares eu acho assim Henrique você tem toda razão no teu comentário e a gente tem eu não sei se o Lúcio vai brigar comigo mas a gente tem dificuldade de convencer o cirurgião ele prefere a embolização da veia-porta porque ele está acostumado a ver a embolização da veia-porta então assim a grande diferença entre os dois as duas técnicas é o tempo para a hipertrofia o tempo de hipertrofia da radioembolização é um pouco mais prolongado você precisa de uns 60 dias tem casos de até 3 meses para você ter uma hipertrofia que possa te ajudar possa ajudar o cirurgião a fazer a recepção enquanto a embolização portal às vezes em 3 semanas 2 semanas até você já tem um crescimento talvez o Lúcio possa ter essa experiência com 15 dias às vezes você já tem um crescimento do álbum contralateral e do ponto de vista técnico a injeção inter-arterial Henrique nós sabemos que é uma injeção mais tranquila você injeta na artéria a nutridora enquanto na embolização portal muitas vezes quando o cirurgião quer que você embolize o segmento 4 é uma área que a gente tem que tomar muito cuidado o segmento 4 se você errar o segmento 4 você condena o paciente você tira a possibilidade de ser operado então assim são duas bem diferentes as duas coisas mas eu acho que o mais importante é a gente consegue conter a lesão e ao mesmo tempo hipertrofia logo contra a lateral diferente da embolização da veia-porta Felipe eu vejo muito bem isso até porque quando você emboliza a artéria e principalmente com radioembolização você acaba iniciando o tratamento do tumor também quando você emboliza a porta o tumor continua crescendo ali e aí o tempo é muito importante eu vejo muita expectativa o problema é o preço você fala vamos fazer uma radioembolização depois fazer uma cirurgia e depois levar esse doente para a imunoterapia a conta do doente estoura isso é uma coisa que quando já fala na radioterapia ele já não quer fazer mais nada porque só a radioterapia a maioria dos convênios não vai pagar a radioterapia intra-arterial não vai pagar e o paciente não vai ter o dinheiro dele acaba ali então esse é um problema que eu vejo ainda na radioembolização a ideia da radioembolização é muito legal eu não tenho alguns casos que eu vi que o Henrique fez eu até agora estou para discutir uma parente de uma médica que trabalha na minha equipe para o Henrique tratar mas o custo ainda é uma coisa que me preocupa muito eu não tenho essa experiência o Paulo tem mais experiência que eu com custo talvez ele possa falar um pouco disso custo varia bastante um pouco mas eu acho que você tem toda a razão Lúcio às vezes a gente se empolga um pouco com a tecnologia e tem que lembrar que tem um impacto para o paciente a eletroporação não é ainda coberta pelos convênios muitos dos radiosótipos não são cobertos pelos convênios isso é algo para se levar em consideração especialmente na nossa realidade mas eu acho da experiência que eu tenho pouca experiência com radioembolização a gente tem poucos casos ainda o que eu vejo é que alguns convênios já estão autorizando a medicina está caro está tudo está caro a medicina inteira está cara a quimioterapia está cara está tudo caro hoje em dia então eu acho que a radioembolização é só mais uma coisa cara o impacto depois sei lá algum dia talvez a a vaca morra não sei como vai ser como isso vai ser gerenciado mais para frente mas o que eu vejo assim você tem já umas indicações muito fortes níveis de evidência muito fortes e que você chega num ponto que você não vai ter mais como voltar atrás pelo menos o convênio não vai ter como voltar atrás e vários já estão autorizando direto mesmo sem estar no hall da ANS eu acho que a gente fazia era uma terapêutica quase impossível de conseguir autorização e agora você já consegue oferecer isso para os pacientes com muito mais facilidade muito mais do que há dois anos atrás você acha Felipe você que está aí na linha de frente o convênio existem duas operadoras que hoje já estão autorizando a terapia com o ídolo que é o Mint e a Care Plus são dois convênios que estão pagando os outros convênios os outros casos nós temos hoje lá no hospital com 102 casos feitos de uma terapia com o ídolo nós temos alguns casos particulares a maioria dos casos são particulares e alguns casos que a família acaba processando o convênio e acaba por eliminar como qualquer tratamento conseguindo tratamento mas esse é o cenário eu imagino que hoje a terapia como está difundindo no Brasil hoje tem muitos estados já fazendo o doutor Raimundo Paraná sabe na Bahia já está sendo feito em vários estados Minas e eu imagino que em breve as operadoras vão ser a própria sociedade já fez duas apresentações na INS mas algum dia nós vamos ter mais uma apresentação imagino que esse ano ou começo do ano que vem em algum momento eles vão acabar cedendo para que os convênios paguem o ídolo também acho que isso tem muitos guidelines com um nível de evidência muito forte para a radioembolização acho que isso é um caminho sem volta desculpa como médico nuclear naturalmente eu sou entusiasta do médico eu acho que realmente pode favorecer os pacientes em vários casos mas além da questão do preço que é real existe ainda no nosso meio talvez pouca divulgação e pouca noção de qual o melhor momento do tipo de exalmétodo eu queria aproveitar o doutor Felipe Nasser para falar você que tem acesso na verdade na sua mão tantas opções terapêuticas em que caso você favorece fazer a radioembolização para vocês são indicações claras a nossa experiência nós temos uma reunião semanal é uma abordagem multidisciplinar então a discussão tem que estar em um grupo multidisciplinar para que a indicação seja melhor no início nós começamos numa curva com casos avançados casos que vinham depois de vários tratamentos quimioterápicos vários ciclos de quimioterapia e aí chegavam para a gente já com doença avançada e muitas vezes hoje um dos aspectos importantes para nós é a volumetria hepática para que a gente consiga saber qual a quantidade de lesão que volume de lesão existe dentro desse fígado a partir do volume do próprio fígado então a gente tem uma avaliação bem pormenorizada para indicar porque senão a principal complicação é a inspeção hepática aguda e você perde doente em 15 dias fombose portal e você acaba perdendo o paciente nós aprendemos muito então hoje a gente consegue com as equipes que trabalham junto conseguir talvez umas indicações melhores indicações mais baseadas nos trials nos trabalhos nas experiências da literatura então a gente tem mudado um pouquinho o cenário mas ainda a gente demora para receber o paciente o paciente chega para a gente depois de tratamentos de vários tratamentos e a gente acaba tendo que tomar muito mais cuidado nós demoramos um tempo para entender quando a gente tratava o paciente cirrótico a gente já sabia que ele era um paciente que tinha uma doença funcional e uma doença neoplásica associada ao mesmo tempo quando a gente começou a receber os pacientes com quimioterapia a gente começou a entender que esses pacientes também tem a doença funcional a gente não consegue enxergar diferente do fígado cirrótico que você enxerga a mudança da arquitetura do fígado um certo grau de hipertensão portal você consegue entender um pouquinho como esse fígado está se comportando do ponto de vista funcional o doente metastático às vezes é difícil então nós começamos a ter um pouquinho mais de critério e hoje a gente está em um cenário um pouquinho melhor mas ainda tem muito para melhorar você tem toda a razão as indicações tem que chegar um pouquinho mais precoces para a gente também para que a gente possa ajudar o oncologista e ajudar o cirurgião também para aumento de sobrevida e às vezes para que a gente consiga um tratamento curativo com a cirurgia os dois casos que eu mostrei eram casos que já estavam fora de critério e a gente conseguiu reenquadrar e o cirurgião conseguiu operar os dois pacientes então acho que você tem toda a razão esse é mais ou menos o cenário que a gente enfrenta perfeito vou interromper tem uma pergunta do doutor Ricardo Cota aqui perguntou qual o custo para o paciente em um procedimento de eletroporação e presumindo que na verdade como não está na roda do DNS o convênio não vai pagar alguém tem informação de custo do procedimento? acho que melhor ele falar direto para o tenório esse valor agora seria seria um chute eu sei mais ou menos mas prefiro deixar ele conversar direto Ricardo fala para o tenório ele te passa direitinho podemos falar que não é barato como nada em medicina hoje em dia nesse ponto eu acho que foi dito pelo Henrique os tratamentos nunca são baratos mas ele não é muito fora do custo de tratamentos de intervenção não é tão fora eu só não quero dizer o valor porque eu não sei o valor exato eu queria passar o correto porque você na verdade todos esses tratamentos você paga a agulha que não é a agulha que não é a mantena e aí depende um pouco também da quantidade que você vai precisar do tamanho da lesão se você conseguir tratar com duas agulhas talvez saia num preço mais ou menos se você precisar colocar seis já começa a ficar mais difícil eu queria fazer uma pergunta para o Paulo como gestor esse aparelho de eletrocom em São Paulo vai rodar a rede depois a gente conversa eu acho que um problema da empresa é que eles não estavam porque todos esses aparelhos de ablação que a gente usa geralmente você autoriza a agulha e eles levam o gerador o de eletrocoração eles não querem fazer isso eles querem que o hospital compre o aparelho isso eu acho que dificulta um pouco é uma tecnologia que está sendo introduzida no país é sempre é sempre assim a tecnologia não é introduzida no custo mais alto e depois cai aconteceu isso com os rádios ópticos aconteceu isso com a radiofrequência e assim por diante então isso eu acho natural que aconteça também tomara que caia rápido o preço é o problema que só tem essa empresa só tem as dinâmicas produzindo é a única que investiu nessa tecnologia espero que apareçam uns coreanos uns chineses que aí vai baratear rapidinho podemos contar com os coreanos chineses de pouco tempo o Ricardo complementa aqui dizendo que essa mesma situação foi vivida pela radioablação há 15 anos atrás e com o tempo acabou ficando factível mesmo não sendo ainda autorizado a radiofrequência era barata eu lembro que eu comprei o gerador o primeiro gerador de radiofrequência que eu usei eu comprei a equipe minha comprou a nossa equipe mas de eletro coração eu não queria comprar não acho que é mais caro é baratiu muito vocês que acompanharam isso também só de radiofrequência microondas tem sei lá uns 10 sistemas no Brasil aí começa a ter concorrência facilitando tudo e realmente barateou eu acho que você vê os aparelhos você tem uma precisão muito grande você tem antes você mais ou menos sabia tinha uma expectativa mais ou menos do que seria a área de ablação agora não agora você tem mais ou menos o que você projetou ali você consegue principalmente com microondas tem uma precisão muito grande da área que você vai fazer de ablação isso foi uma evolução muito interessante você não considera tanto principalmente usando microondas o efeito de perda de calor já não é tão evidente essas tecnologias novas acho que isso foi um avanço muito grande mas tão caro mesmo a agulha de microondas já chega bem cara no Brasil agora com esse dólar alto pra caramba esse é outro fator ruim Ana e Paraná não querem comentar alguma coisa? Eu queria sim vou deixar o Paraná encerrando nós já estamos adiantados na hora eu queria dizer que quando nós começamos com o grupo da hepatologia isso logo que o hospital começou tínhamos uma sessão que chamamos muito carinhosamente de Bom Dia Fígado e eu costumava brincar nessa sessão que era Bom Dia Fígado que a gente fazia sábado e tinha Alice tinha tudo e essa sessão durou anos e anos e era sábado e Alice dizia assim pra mim um ano mas sábado fazia as pessoas vir eu falei mas é o tempo que sobra pra gente e depois essa sessão começou a crescer e hoje nós temos Boa Noite Fígado que eu chamo sabe Dr. Paulo porque a gente vai dormir feliz porque discutimos e eu costumo brincar que o grupo que é super multidisciplinar a gente não consegue fazer sessão mas sozinho eu digo não tem que perguntar pro Salas tem que perguntar pro Lúcio tem que perguntar pro Jaime e a gente usa isso mesmo e hoje é um dia porque nós falamos assim isso é muito bom porque um não deixa o outro errar porque se eu errar você deixou errar então um começa a empurrar a culpa pro outro e o nosso trabalho hoje apesar dele ser muito maior ele vai ficar muito mais fácil porque a gente tem Dr. Paulo na liderança pra nos ajudar vai ser muito bom então que bom né isso acho que facilita diante de tanta oportunidade que nós temos na rede o que resta é juntar mesmo trocar ideia dividir entre os hospitais dividir quem tem experiência chamar eu antes de encerrar quero lembrar que o Dr. Rodrigo Viana não esteve presente porque ele está num transplante multivisceral eu quero falar aqui pra todos por isso ele não veio lamentamos a sua ausência mas a gente entende faremos outras sessões já estamos pensando sabe Dr. Paulo em sessão aí pra chamar o Tenório já conversamos sobre isso longamente também era uma surpresa mas aí já foi falado aqui vamos falar sobre isso mas eu queria que o Paraná encerrasse eu quero agradecer a todos o tempo a dedicação o carinho a elegância das palestras e dizer que agora é um casamento que não vai te fazer nunca mais o que a gente pode fazer que bom né muito obrigada a todos Paraná você encerra por favor tá bom renovo os agradecimentos a todos a intenção nossa era justamente essa mostrar que nessa área de oncologia e patologia o tratamento do paciente tem que ser baseado na integralidade e na multidisciplinaridade e é muito bom saber que na rede a gente tem um protótipo disso que já funciona em São Paulo e outros estados também a gente tem algo semelhante aqui mas que é um modelo um conceito que precisamos colocar em vários outros hospitais do país porque isso significa acesso ao que há de melhor para o nosso paciente então esse foi o primeiro contato que tivemos embora Paulo Leonardo já teve nessa sessão já teve na sessão lá do Aliança algumas vezes o Paulo também mas eu acho que essa inaugura uma era onde nós vamos trabalhar muito essa complementaridade trabalhar muito essa multidisciplinaridade no acompanhamento da doença do fígado agradecer ao doutor Nasser não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente mas esteve aqui na Bahia com o nosso radiologista intervencionista ao Sérgio e ao Henrique e sempre ao Lúcio que já é quanto mais aqui na nossa sessão muito obrigado a todos tenham todos uma boa noite agradeço imensamente boa noite boa noite obrigado 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 eu ia perguntar se a radiação faz crescer o cabelo acho que pandemia eu acho que pandemia faz crescer o cabelo eu acho que podemos tentar Lúcio vamos tentar vamos tentar boa noite gente obrigado a todos mais uma vez boa noite boa noite para a 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 noite